salve salve galerinha do youtube aqui quem fala é o renato entretenimento com mais um vídeo de yugioh para playstation 4 a última jogada fez online demorou um pouco porque a rede deu uma travada mas no final vocês viram que o cara conseguiu se salvar na última a última cartada dele foi muito boa acabou dando empate mas é isso aí tá de parabéns depois eu vou até ver o vídeo de novo vai ver o nome dele comentar no canal ele merece mesmo então vamos continuar o modo história a luta do yugioh versus o joey os melhores amigos vamos ver como é que vai ser essa luta cara eu acho que eu já posso fazer uma coisa eu vou confirmar sim eu já tenho dragão caveira negro gente dragão caveira negra fusão dragão negro com o rei caveira o gaia mata dois dragões são só eles dois cara já chegou de comédia de início cara e o sábio negro sábio negro como ele é feito aqui ele é evocado eu entro com o time magic o mago do tempo eu vou tirar esse eu vou tirar isso eu já tenho que pôr a limitação na minha mão beleza vou fazer aqui o nosso dragão caveira negro e eu vou chamar do é um mago negro na minha mão porque eu tenho que ter na minha mão e eu vou vir depois da situação do sábio negro que é feito da base do mago negro dá uma invocação normal é uma invocação especial ele tem que estar na sua mão ou no deck um tributo do mago imediatamente depois da aplicação do efeito do mago do tempo quando ele fizer a invocação especial beleza então o que acontece eu vou ter que pelo menos estar com ele na mão ou no deck mas eu vou ver se eu boto ele no campo e se o joio usar o mago do tempo em cima de mim e der certo eu já posso usar o sábio negro qual era aquele a bebê dragão é isso que eu ia falar perdeu 2 mil pontos cara para você usar essa carta tem que ter muita certeza que vai fazer e aí e aí e aí e aí e aí e aí carta aqui de mago e aí e aí e aí e aí e passei minha fase demônio podia ter sacado e aí 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 é e aí Hum, essa carta, parece que eu tava querendo pra mim É, eu vou fazer isso mesmo, eu vou... Ah, esperto Beleza Vou esperar agora então, tem que aparecer um outro monstro que eu coloque no campo, eu ataco ele E ataco esse monstro no campo depois O negócio tá ficando bom Vamos lá, Time Magic, vamos ver o que você vai fazer Time Magic Ai cara, não era pra ter jogado ele agora, risquei muito Pô, só veio em carta grande, mano Mas não tem como Vamos lá Vamos lá Essa aí não deu não Só veio em carta grande Cara, um erro que eu cometi, é de verdade dois né Então ela tá aqui na primeira Não ia atrapalhar Caraca Ah, beleza Ah, beleza Vamos de novo Vou pegar a mão Vamos ver o que temos Vamos ver o que temos Porque aí Já tá no início Dá pra recuperar Vai dar um dragão negro 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 De novo Ai, droga Não dá Ai, não Não Espertinho esse garoto Muito bom de olho O que é isso? O que que ele fez ali? Tomara que seja o guerreiro de espalha Não O dragão com a velha negro My god Ele fez o dragão com a velha negro Ih, trocou pelo recaveiro Como assim ele tem recaveiro, gente? Repetindo desse jeito Caraca, que porcadaria que tomei agora Que mão boa, hein? Meu amigo, agora sim, é tudo ou nada Time Magic Por favor, me ajude, eu vou com fé em você, hein? Hum Hihi Mas não apareceu Mas não apareceu Eu não entendi Depois do túnel, quando você... Estranho Ah, beleza Vamos seguir Aqui E aí 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 E é isso aí pessoal, vencemos essa batalha contra Joe e Willian Muito obrigado pela sua ajuda, a batalha já foi, um novo deck, outra carta, beleza Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, não se esqueça de compartilhar com o pessoal A próxima a gente vai iniciar no Yu-Gi-Oh! Para finalizar a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Então vamos dar um abraço e até a próxima, tchau tchau